Avaliador premiado, será que vale realmente a pena? Será que você vai conseguir tirar uma fonte de renda extra? E quanto que ganha? Tem algumas pessoas mentindo sobre esse aplicativo, falando que tá ficando rico, milionário, milionária, abandonando os serviços, será mesmo? Eu tô utilizando esse aplicativo por 30 dias, que é o momento exato que eu tô fazendo esse vídeo, e eu tenho certeza que depois que eu falar pra você o que acontece lá dentro, e quanto que eu consigo colocar no meu bolso, que é o mais importante, você vai tirar todas as suas dúvidas. Mas antes de começar esse vídeo, eu já quero te passar um alerta muito, mas muito importante mesmo, porque tem pessoas relatando perder dinheiro ao tentar comprar o avaliador premiado. Aí eles ficam achando que o problema é do site, que o problema é do produtor, mas não é, tá? Os golpistas sabem da fama que tem, sabem que tem muitas pessoas querendo comprar ele, todo santo dia tem muita busca na internet, inclusive se você tá aqui nesse vídeo, você já ouviu falar sobre ele, o marketing é gigantesco. Os golpistas clonam a página oficial, eles fazem idêntica mesmo, nem é tão difícil de fazer isso, tá? O mínimo de conhecimento a pessoa já faz, e na hora que a pessoa vai comprar, ela não recebe o aplicativo, porque caiu um golpe e por trás daquele anúncio era de fato um golpista, tá? Então pra facilitar, pra te ajudar, pra você não ser mais uma vítima, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, de onde eu comprei o meu avaliador premiado, é claro que foi 30 dias atrás, eu conferi o site, estava funcionando. Então desse problema você não vai ter, tá? Porque com certeza vai chegar ali o seu aplicativo e você vai conseguir fazer suas avaliações. Bom, vamos lá. Dados esses alertas importantes, bora pro vídeo. O avaliador premiado é um aplicativo, tá? Então não é um site, muitas pessoas têm esse tipo de dúvida. Você vai baixar ele no seu celular, sendo ele Android ou iOS. Então, se você tem iPhone e tem preocupação de que não dá pra baixar, era uma dúvida que eu tinha também, dá pra você baixar normalmente, não vai ter problema nenhum, ele foi otimizado pros dois sistemas operacionais. Bom, assim que você fizer isso, você tem que saber que você não vai ganhar dinheiro parado ou parada. Você vai ter que disponibilizar pelo menos uns 10, 15 minutinhos do seu dia pra fazer umas micro tarefas dentro desse aplicativo, que serve como uma ponte entre você e grandes empresas. Vou citar duas aqui. A Amazon, a Shen, que é o meu preferido, que você vai avaliar algumas roupas ali dentro, com algumas modelos que vai passar uns looks ali pra você. E simplesmente você tem que dizer se você gostou, se não gostou. Faz essas tarefinhas e eles te pagam por isso. Pra eles é muito importante, porque eles vão ter a opinião do consumidor final. Imagina várias pessoas ali falando que não gostaram daquele look, eles vão tirar a base disso. Ah, isso aqui a gente tem que tirar alguma coisa? Isso aqui a gente tem que melhorar. E é por isso que cada vez eles ganham mais dinheiro, por isso que essas empresas são gigantescas, porque respeitam o consumidor final. Agora que você já sabe como que funciona o mecanismo por dentro dele, agora que você já sabe que você não vai ganhar dinheiro de braço cruzado, vamos falar de valores, tá? Se você chegou na intenção de ficar rico, milionário, abandonar o seu serviço, esquece que isso não é pra você, tá? Só que eu confesso que eu me surpreendi com o resultado, eu já sabia que não tinha esse potencial todo, que você não ia ganhar dinheiro. Essas pessoas, pra ser sincero, eu nem sei por que elas fazem isso, eu não sei mesmo o porquê que elas mentem descaradamente dessa forma. Mas se você tá com os pés no chão e quer fazer uma fonte de renda, vale muito a pena. Nesse primeiro mês que eu tô utilizando ele, eu consegui fatorar R$934,25, pra ser bem exato aqui pra você, porque até o centavinho a gente tem que contar quando é do tempo da gente, tá? Eu tiro 15, 10 minutos todos os dias do meu almoço ali no trabalho, trabalho 10 horas por dia, mas eu acho que quem quer faz acontecer. E é por isso que eu também vim fazer esse vídeo, porque eu sei que tem pessoas precisando dessa renda. Inclusive, só de não ter que tirar do meu bolso esse dinheiro, já é um valor muito significativo. Eu sei que tem pessoas que esperam R$3 mil, R$10 mil, R$5 mil, mas isso é fora da realidade. Eu acho que quase R$1 mil na renda de um brasileiro hoje faz muita diferença, assim, pelo menos na minha opinião, na minha vida, tá fazendo diferença. Inclusive, eu consegui pagar o meu aluguel somente avaliando ali coisas no avaliador premiado. Então, pra mim, vale muito a pena. Aí você veja se cabe ali dentro desse forçamento, se vai valer a pena pra você. E se você realmente decidir comprar, só evita mesmo de perder o seu dinheiro, senão nenhum aplicativo você vai receber, beleza? O link tá aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário. Eu espero de verdade te ajudar.